O vídeo gravado na tarde desta sexta-feira mostra populares em busca das duas irmãs desaparecidas, Emily e Kemely, de 5 e 8 anos de idade, após a mãe ter sido encontrada enterrada com sinais de violência. Os moradores narram o momento em que eles encontram o que seria uma trilha, que os levou até as duas meninas enterradas num banhado, também com sinais de morte e violenta. De acordo com a polícia, afundamento de crânio. Tem um rastro de bota, o nosso amigo Manoel viu alguma coisa aqui dentro do laguinho aqui. Aonde é, Manoel? Não, olha lá onde é que está, levantando. E daí fui eu que tambouquei, mas daí eu tinha visto o rastro dele. Sim, tem rastro aqui, o Manoel deu uma cavocada aqui e achou alguma coisa aqui, ó. Próximo dali, cerca de 150 metros, a mãe das meninas foi encontrada na manhã de quinta-feira. No entanto, Neuza Maciel teria sido inicialmente enterrada em outro local, nesta cova, próximo da residência na linha Mesare, no interior do município de Novo Horizonte, em Santa Catarina. Ali moravam ela, as filhas e seu companheiro Ademar Carneiro, que foi encontrado na terça-feira carbonizado dentro de seu veículo na linha Plataneia, também interior de Novo Horizonte. A Polícia Civil investiga a relação dessas mortes com o encontro do cadáver do padrasto, completamente carbonizado, no interior do município de Novo Horizonte também, na linha Plataneia, tendo ele sido encontrado na terça-feira de manhã. Uma das irmãs de Neuza concedeu entrevista na manhã desta sexta-feira ao jornalista da TV Sudoeste, Beto Rossati, e conta a frieza de Ademar, que teria, inclusive após o crime, recebido visita de outra irmã da vítima. Muito frio, né? Uma pessoa, como se nada tivesse acontecido, a gente não... A senhora estava junto? Não, eu não estava junto no momento, quem foi? Foi a minha irmã, né? Essa dali. E ele recebeu lá, vocês, normalmente? Ele recebeu ela e o marido dela, como se nada tivesse acontecido, chegaram, tomaram chimarrão, e ele falou que ela tinha ido pegar as coisas dela e embora, que uma hora ela voltava. Ainda foi a que ele falou, tipo, né? Com ironia, porque a pessoa fazer um crime desse e ainda falar uma coisa assim, né? Que a gente estava suspeitando que talvez ela poderia ter ido embora, mesmo para fugir dele não deu notícia para ninguém, né? Mas aí quando veio na terça-feira a notícia que tinha acontecido aquilo com ele, mas aí veio preocupar nós, que a gente procurou a polícia daí para estar fazendo investigação, e a nossa intuição não era nada boa, a gente sabia que algo errado estava acontecendo. O crime bárbaro tomou grande repercussão e comove a comunidade regional. Aqui, e achou alguma coisa aqui, ó.